Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos, sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Somos Todos Malucos. De onde vimos? Para onde vamos? Quem sou eu? Quem és tu? Tu de questões que não vão ser respondidas aqui. Tenho que vocês fazer esse caminho que eu não estou para merdas. Mas, já sabem, este é um podcast que nasceu de conversas que eu tinha no Instagram durante a pandemia. Uma das pessoas que esteve presente duas vezes, faz duas, não foi? Duas vezes nessas conversas é a pessoa que está aqui comigo hoje, que veio do Porto de propósito, só para gravar isto. Vejam a responsabilidade. Já sabem, ativem as notificações, deixem comentários se gostaram desta conversa, se fez sentido para vocês. Coloquem questões que, embora não possam ser respondidas, porque isto não é indireto, mas é importante porque podem abrir aqui outras perspetivas e podem sugerir a outros convidados que façam sentido estar aqui. A pessoa que está aqui à minha frente chama-se Luís Fernando, personal trainer. Mas não eras de personal trainer? Era personal trainer, mas já não sou. Luís Fernando, que idade é que tu tens? Eu não sei. Tenho 37. 37 anos, Luís Fernando. Que idade é que tu tens? Tenho 41. Ok, vou lá. Mas não estou mal. Não, estás fixe. Tens mais pelos brancos do que eu. Estás a ver? Olha aqui. Pinta-se o cabelo. Achas? Não. O Luís era personal trainer há muitos anos. Depois deixou de o ser porque a volta dele, a vida dele deu uma volta que culminou, digamos, com a sua nova perspetiva de vida, de trabalho e que culminou com este livro, certo? Certo. Mas continua, Raminhos. Claro que continua. Continua, sim. Estás a gostar? Estou, estou, estou. Já vem na terceira edição, que se chama A pior coisa que me aconteceu foi a melhor coisa que me aconteceu. E tu já leste o livro, que é o mais engraçado. Isso é o mais engraçado que eu já li, porque eu gosto muito de ler, sobretudo livros técnicos. Mas eu apresentei, não estive na apresentação, estive numas conversas que tu fizeste para promover o livro. Foi aí que eu te conheci e eu senti-me mal assim. Eu estou a falar com este gajo. E depois de eu te ter enviado o livro, depois de eu ter mandado 10 mensagens a perguntar se já o tinhas lido, tu leste o livro, caraca. É pá, li e gostei muito. E eu fui-te dizendo ao longo, até fotografei partes do livro que me faziam sentido e gostei muito. Agora, eu acho que é importante as pessoas perceberem. Tu dizes que a pior coisa que te aconteceu foi a melhor coisa que te aconteceu. Primeiro, qual foi a pior coisa que te aconteceu? Olha, quando nós mudamos a perspectiva até começa a custar um pouco falar acerca disso, porque na altura a pior coisa que me aconteceu tinha sido o falecimento da minha mãe. Então, eu tinha cerca de... cerca não, tinha 14 anos quando isso aconteceu e foi um momento muito impactante na minha vida. Um momento emocionalmente impactante, um momento desafiante, um momento de... Olha, de mergulho em sofrimento, em não entendimento. Olha, nas perguntas que estavas a dar no início do podcast... Quem sou eu? Quem sou eu? Para onde é que eu vou? De onde é que eu venho? O que é que eu vou fazer? Então, durante... Tu eras muito ligado à tua mãe? Era, era. Tinha uma ligação muito forte à minha mãe. E eu fui filho único durante 11 anos e depois, aos 11 anos, a minha irmã nasceu. Então, tinha uma ligação forte com ela. Pois, claro. Sempre morei com a minha mãe. Os meus pais tinham-se separado durante um período de tempo e eu fiquei sempre com a minha mãe. Tinha uma ligação forte com ela. Pronto, então, quando eu tinha 14 anos, o que aconteceu foi que a minha mãe faleceu. Teve aqui um período de tempo neste processo. Ela faleceu com cancro. E nunca compreendi muito bem quais eram as razões para isso acontecer e o que é que levou a que isso pudesse acontecer. Tinhas aquela revolta, não é? Porquê? Sim. O porquê? Porquê que isto não aconteceu? Porquê ela? Porquê que é que eu fiz para merecer isto? E o que é que ela fez também para merecer isto, não é? Certo. É todo um conjunto de perguntas que parece que não conseguimos encontrar as respostas. E que provavelmente também a maior parte das pessoas faz, como é óbvio. É normal. É normal. E houve um episódio, que eu até falo no livro, um episódio que me marcou especialmente nessa altura, que foi, eu tinha, quando eu percebi que a minha mãe ia falecer, que foi mesmo assim uma altura que a minha mãe chamam para ir ao hospital, eu ainda não tinha encaixado essa ideia, estava a perceber. 14 anos também, não é? Não tinha encaixado. Para mim ela não ia falecer. Mas foi uma altura que ela me pediu para chamar, para me chamarem ao hospital e eu fui a perceber, olha, isto, a minha mãe vai falecer, ela estava no hospital, já tinha sido operada três vezes, estava nesse processo. Sem conseguir comer, sem conseguir fazer as suas necessidades, esse tipo de coisas. E quando fui ao hospital, nesse momento, comecei a pensar, queria dizer-lhe que a amava. E é uma das coisas que eu relato no livro, porque é uma coisa que também, na realidade, eu ao longo dos anos fui-me a perceber o que acontecia com muitas pessoas nas suas vidas. E eu comecei a ouvir esta voz, eu quero dizer à minha mãe que a ama, eu quero dizer à minha mãe que a ama, eu nunca consegui dizer, eu nunca tinha ouvido a minha mãe dizer-me que eu nunca tinha ouvido o meu pai, dizer-me que eu nunca tinha ouvido o meu avô, dizer ao meu pai. Não havia esta dinâmica. Eu quero dizer à minha mãe que a amo, quero dizer que a amo, quero dizer que a amo. E fui ao hospital, visitá-la pela última vez. E com esta vozinha sempre aqui dentro, mas sem conseguir verbalizá-lo. E não disseste? Não, e não disse. Estive no quarto com ela, com o meu pai, com uma amiga da minha mãe que estava lá também. E sempre com isso, diz a tua mãe que a amas, tu não vais ter mais oportunidades, a tua mãe que a amas. Então, estive lá, forcei, tentei fazer isso, mas acabei por não conseguir. É por isso que eu digo a todas as pessoas que as amo. Yeah, yeah. Com qualquer pessoa que eu me cruze. Por isso é que hoje me cobrou. Então, ó Luís, eu amo-te. Eu vou ao café e peço a diga-lhe a senhora, quero uma bica e amo-a muito. Porque eu não sei se vou conseguir dizer isso a próxima vez. É verdade, caraca, é verdade. É verdade, é verdade. É tão santo. Não conseguiste... E ficaste arrependido, não é? Sim, fiquei, e com 14 anos. Ou seja, isso ainda piorou mais aquilo que tu já estavas a sentir. Foi aquilo que eu construí na altura como a pior coisa que me aconteceu. Então, a pior coisa que me aconteceu foi a minha mãe ter falecido e eu nem sequer lhe disse que a amava. Sou o pior filho do mundo. Então, depois vem aqui toda uma construção por trás. Como é que tu chegas a este ponto e como é que isto foi a melhor coisa que te aconteceu? Como é que tu chegas a isto ser a melhor coisa que te aconteceu? Sim. Porque as pessoas podem ler assim isto e sabem... Sabes como nós sabemos as coisas só por alto, só lemos o cabeçalho. Dizemos assim... Então, a mãe deste gajo morre e este gajo diz que foi a melhor coisa que aconteceu. Cagando a besta. Sabes quando eu falei com o Rui, nosso editor, com o Rui Conceiro, eu disse-lhe ao Rui, eu quero escrever um livro, o título é este. Eu sei que parece maluco este título, podem-me chamar de maluco, somos todos malucos, não é? Mas é isto que eu preciso e que me faz sentido para mim escrever e transmitir. E o Rui recebeu, olhou, observou, analisou e disse, Luís, vamos para a frente. Vamos para a frente que isto é polémico. Vai vender de certeza absoluta. Vamos para a frente que eu já estou habituado a trabalhar com malucos. E pronto, eu sei que é desafiante numa primeira abordagem e principalmente quando alguém está a passar pelo sofrimento. Ou quando é muito fresco o sofrimento. Ou quando não conseguiu ultrapassar a situação. Como é óbvio, a pior coisa que me aconteceu não se transformou na melhor coisa que me aconteceu no mês seguinte à minha mãe ter falecido. Eu passei 12 anos da minha vida a sofrer com isto. 12 anos a sofrer com estes pensamentos, a não conseguir lidar, a achar que era o pior filho do mundo, que isto foi a pior coisa que me aconteceu. Olha, a mergulhar em álcool, em drogas, em noite, em sei lá, em coisas... Gajas. Em gajas. Para tentar esquecer isso. Até que, felizmente, para mim, eu sou um crente em que nada acontece por acaso. Agora. Sim, sim. Agora, agora, sim. E que o universo tem a sua ordem e que as coisas estão sempre certas no seu caminho. E, felizmente, eu dei de caras com o mundo do desenvolvimento pessoal. E, na altura, eu já estava a trabalhar como personal trainer, como estavas a dizer no início da nossa conversa. Estavas no desenvolvimento físico. Exatamente. Eu sou licenciado em educação física e desporto. Comecei a dar aulas de educação física e desporto. E, depois, comecei a ser personal trainer. E, quando entrei no mundo do fitness, foi quando eu dei de caras com o mundo do desenvolvimento pessoal. Que eu não fazia a mínima ideia que existia. E que, obviamente, achaste uma charlatanice tudo. Tu, ao mais alto nível, ao mais alto nível, ver aqueles eventos com músicas, pessoal a saltar, a bater palmas, fazer massagens... É só malucos. É só malucos aqui. Hoje em dia eu faço esse tipo de evento. Estes gais são uns enganadores. Isto é só para vender coisas. Isto é tudo. O que é isto? Então, eu lembro-me... A primeira vez que me mostraram um vídeo de um evento... Foi do Tony Robbins. Do claro, do clássico do Tony Robbins. Do Tony Robbins. E eu olhei para aquilo. E, ao mesmo tempo que eu senti que aquilo era uma palhaçada, ao mesmo tempo que eu senti que queria ir lá ver. Então, passei um ano e meio, julgo eu, a juntar dinheiro para poder ir a um evento dele e tomar essa decisão. Foi a primeira viagem sozinha que eu fui. Fui a Roma. E foi o primeiro grande evento que eu fiz. Fiz algumas coisas, entretanto, mas foi o primeiro grande evento que eu fiz ao aumento pessoal. Mas, Raminhos, é assim... Só mesmo... Eu acredito que nós conseguimos sentir verdadeiramente as coisas quando nós passamos por elas. Tal como a cena de ser pai, mandaste-me um comentário lá. Eu li seis livros nas férias e tu... Sabe o que é que leste seis livros nas férias? Porque não tens três filhas? Quer a água? É verdade. E eu não sei o que é ser pai, porque eu ainda não fui pai. Sim. E é a mesma coisa que eu não sabia o que era o aumento pessoal até passar por ele. Até estudar, até mergulhar. E quando eu descobri, eu percebi que era uma das minhas maiores paixões. Mas também não descobriste ao longo desse processo... Não é o tema da conversa, mas é mais uma curiosidade minha. Manda vir. Charlatões. Malta que não fez sentido. Não é questão de ser charlatões, mas coisas que fossem mais... Que não fizessem sentido. Sim, claro que sim. Em qualquer profissão e em qualquer área, há pessoas que nós nos identificamos e não identificamos. E há pessoas que podemos considerar que fazem um melhor trabalho ou um menos melhor trabalho, para não dizer pior trabalho. Então, claro que sim, uma pessoa vai... Mas essa pessoa pode fazer sentido para a outra, como é óbvio. Exatamente. Ainda há pouco tempo estava a falar, numa reunião da empresa, há pouco tempo, ontem, acerca de o que é que significa ser o melhor no mercado ou não. O que é que significa ser o melhor? É muito subjetivo. É muito relativo. É muito relativo. Podes quantificar em números de pessoas, em volume de negócio, ou de pessoas que procuram o teu serviço. Mas ainda assim, há uma parte de pessoas que dizem, é bem, eu não gosto desse gajo. Eu detesto aquele gajo, eu adoro aquele gajo. E outros dizem exatamente o contrário. Então, o que é melhor para um, para outro é pior. E vice-versa. Então, sim, nesta jornada encontra-se isso, mas eu gosto muito de procurar aquilo que realmente quero ver, e quero aprender, e quero desenvolver. Mas como é que tu fizeste... Quando é que ocorreu essa mudança? Quando é que tu começaste a compreender que aquilo que é a morte da tua mãe foi a melhor coisa que te aconteceu? E tu dizes isso de uma forma... Mais para o fim do livro, que a morte da tua... Obviamente, se a tua mãe pudesse estar viva, obviamente que era isso que tu querias. Claro, se não só pudesse escolher na altura. Se pudesse escolher na altura, era isso que tu querias. Mas que se a tua mãe não tivesse, se calhar, morrido, tu não estavas onde estás hoje. De certeza absoluta. Nem estaríamos aqui a falar sobre isto, nem estaria este livro, nem eu trabalharia com centenas de milhares de pessoas, como já aconteceu, a facilitar processos de aumento pessoal com elas, e de transformação. Porque é o meu processo de transformação. E quando é que tu começaste a perceber? Isto foi a melhor coisa que aconteceu? Foi nesse primeiro evento que eu fui. Do Robin? Sim, nesse primeiro evento que eu fui, eu já estava a estudar algumas coisas, comecei a ler algumas coisas para já, comecei com a cena de não acredito em nada disto, isto é uma palhaçada de caraças, e ofereceram-me um livro, eu tinha o livro na minha mesinha de cabeceira durante oito meses, sem sequer pegar nele. Foi o que eu fui escutar. Exato, eu sei. Não foi oito meses. Até que finalmente comecei a ler, comecei a ir a uns eventos cá em Portugal, uma outra pessoa, iam-me convidando, e lá fui ao evento em Roma. Mas aquilo que aconteceu no evento em Roma foi algo absolutamente mágico. Aquilo era um evento de pai com 6 mil ou 7 mil pessoas. Estás a ver? 7 mil pessoas aos saltos, aos gritos, a curtir, e a fazer trabalhos, é um aumento pessoal. E houve uma altura que me bateu um conceito, foi aquilo que me bateu mais naquele evento, e o conceito foi e se a pior coisa que te aconteceu se possa tornar a melhor coisa que te aconteceu? E se? Que é um grande conceito de aumento pessoal, é quando colocamos algum tipo de possibilidade. E se? Aquilo que te aconteceu na vida pelo qual tu andas a sofrer, se pode transformar. E se houvesse possibilidade de se transformar em algo que te empodera, que te leva e que te transforma? Então, essa foi a primeira vez que o conceito entrou dentro de mim. E depois eu comecei a estudar um pouco mais isto, comecei a trabalhar, continuei a trabalhar em mim, e na realidade, depois também percebi que eu precisava de abraçar o conceito do perdão e perdoar, também relato isso no livro, e perdoar, um conjunto de coisas à minha volta, nomeadamente eu, a minha mãe, o meu pai, a minha família, Deus, o conceito de Deus que eu tinha, e o abraço do perdão também trouxe esta transformação de significado. E ao longo deste processo, deixa-me só finalizar aqui, e ao longo deste processo de início, barra, mergulho no desenvolvimento pessoal, isto foi se transformando, este significado, peraí, mas, então, se aquilo que me aconteceu, eu andei a classificar durante 12 anos, foi a pior coisa que me aconteceu, isto faz-me sofrer e faz-me sentir mal, será que isto aconteceu por algum propósito ou por alguma razão? E será que o falecimento da minha mãe hoje faz com que, e comecei a ver isto, faz com que eu hoje possa dizer ao meu pai que eu amo, faz com que eu hoje possa dizer à minha irmã que a amo, faz com que eu hoje possa ajudar pessoas que passam por esse desafio, que perdem pessoas queridas e depois não sabem muito bem como lidar com isso, faz com que eu me tenha tornado ávido de conhecimento e de estudo acerca de cura e desenvolvimento pessoal e que faz acontecer o que está a acontecer hoje, não é? Então, isto foi uma transformação de significado que acabou por acontecer. Mas, o engraçado, aquilo que eu acho é que, mesmo que tu não atribuas um significado metafísico e transcendental aquilo que aconteceu, lá está, importa a mudança que tu fazes, não é? Ou seja, tu podes não acreditar em nada, obviamente, acabas sempre, se entras nesse processo, acabas sempre por desenvolver outros conceitos também, mas uma pessoa que seja completamente OT ou pragmática ou whatever, que morre um familiar e pensa, epá, eu tenho que aproveitar isto de uma forma positiva e faz esse trabalho, faz sentido, não precisa de, não interessa saber se aconteceu por essa razão ou outra, o que interessa é aquilo que tu consegues tirar desse processo, não é? Sim. Porque há essa frase que tu utilizas muito no livro e que é um conceito que já vem da filosofia e de outras pessoas que... Milénios. Sim, que é essa frase que não importa tanto o que nos acontece, mas o que se faz com aquilo que nos acontece. Certo. Não é? Sim. Essa perspetiva é aplicada a qualquer momento do teu dia. Sim. Foi essa mudança de perspetiva que aconteceu e que eu relato aí. Foi essa mudança de perspetiva que é, ok, isto aconteceu-me, é uma fatalidade, é uma coisa que eu não gostava que tivesse acontecido, ok, mas não é o que me acontece, é o que eu faço com o que me acontece. Então, o que é que eu vou fazer com isto? E tanto tu, como eu e qualquer pessoa que esteja a ouvir isto tem amigos que já passou por situações desafiantes e conseguiu ultrapassar. ou então o próprio já passou por situações desafiantes e conseguiu ultrapassar. Há ali qualquer coisa que a pessoa faz dentro dela, há ali qualquer shift que ela faz, há ali qualquer transformação que ela faz, pode ser por um conjunto de fatores, mas há ali uma mudança de perspetiva e mudar perspetiva é mudar a vida. Mudar a nossa perspetiva acerca de alguma coisa é mudar a vida. Mas as pessoas, depois há pessoas que dizem muito assim, ah, mas isso é fácil, para ti é fácil. Certo, certo. Para ti é fácil. Certo. O que é que a gente tem a dizer isso? Para ti é fácil. Olha, numa das minhas análises e alucinações é que essa é uma forma um boicote. Eu não sei se isto é um bocado forte dizer para quem utiliza isso, mas eu diria que é uma forma fácil de eu me descartar da responsabilidade. Estás a ver? Da responsabilidade que eu posso ter na minha vida. E porque responsabilidade acarreta medo, acarreta desafio. Eu assumir responsabilidade que eu posso mudar um acontecimento na minha vida. O significado que eu tenho acerca de um acontecimento na minha vida, uma perspetiva que eu tenho é eu assumir responsabilidade pela minha vida. E quando eu digo, olha, para ti é fácil. Exato. Para ti é fácil. Para mim não, porque eu passei por isto, aquilo e aquilo outro. Para ti é fácil, porque hoje tens uma empresa ou estás à frente de milhares de pessoas ou tens esse sucesso. Para ti é fácil. Para mim não, que eu estou aqui no buraco ou onde quer que seja. Então, quando nós também já passámos por isso, quando eu iniciei esta jornada, também olhava e também tinha esse tipo de pensamentos. Para o Tony Robbins, é fácil, olha para aquilo. 6 mil pessoas aqui. A mamar à grande. A fazer isto. Para ele. Para ele é fácil, mas o que é que ele passou no início? E quando eu comecei a fazer os eventos e a acartar o material de som, eu falava com a minha irmã e falava acerca disso, quantas vezes a malta que hoje em dia está no topo, andou a acartar o material de som para fazer eventos? Quantas vezes a malta teve que montar, estás a ver, as cenas e o cenário para que as coisas acontecessem para chegar a um certo determinado patamar? olhar por trás da cortina e ver o trabalho que está para a pessoa chegar a algum patamar ou a algum ponto. Tu não sabes o que é que o outro fez para estar ali. Sim, certo. Eu adoro ver isso, Raminos. Adoro olhar para pessoas famosas, bem-sucedidas, com grandes resultados na área... Sim, mas chega a falar de mim. Sim, mas eu gostava de falar um pouco acerca de ti. Em qualquer área, seja na área desportiva, na área televisiva, na área do espetáculo, adoro olhar e para além de ver o resultado, ver o que é que esta pessoa faz para chegar ali ou o que é que esta pessoa fez para chegar ali. Eu noto isso muito porque isto é um processo, este processo de mudança é constante. Eu noto isso muito em atitudes minhas que vou tendo, felizmente, vou tendo menos ou vou encarando de outro modo, que às vezes, sabes, aquela sensação que tu vês uma pessoa e sentes raiva em relação àquela pessoa ou achas porque é que ela teve esta oportunidade e eu não e eu aí já tenho essa capacidade para dizer calma aí, calma aí, primeiro, o que é que ele está a refletir em ti, não é? O que é que ele está ali, o que é que tu sentes, o que é que tu queres daquela pessoa e segundo, eu não sei o que é que ele fez para chegar onde chegou e isso acaba por ser também uma forma de acalmar essa raiva, não é? E essa ideia que parece que toda a gente nos deve e ninguém nos deve de nada. Certo, certo. É conseguir ver o que está por trás e o que tu estás a dizer há uma estratégia que é deliciosa e eu comecei a fazê-lo há anos e tem resultados práticos, ok? Práticos, e isso é maravilhoso, que é abençoarmos o outro lado. Ah, sim, sim. Ainda há pouco tempo tu fizeste um posto que estavas a passar um dia já há pouco tempo, já foi há algum tempo, acho eu, mas que estavas a passaste, ainda só era de manhã e já tinhas dito isso a não sei quantas pessoas que tinhas cruzado. Ai, 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 foi, foi, falei acerca disso, que é abençoar quem tem ou um resultado que eu quero, ou que tem um grande resultado, ou que tem um corpo que eu gostava de ter, ou que tem um carro que eu gostava de ter, ou que tem um sucesso que eu gostava de ter, é uma das melhores formas de tu limpares a raiva, limpar essa raiva, desejares o bem e estás a trazer isso mais para ti. Sim, porque se eu, é mesmo engraçado, se eu fico com raiva, se eu digo mal daquela pessoa, eu estou a dizer que aquilo é mal, eu não quero aquilo, há fogo, mas eu estou com raiva porque eu também quero aquilo, mas eu estou a fazer aquilo que eu não devia fazer, eu devia ir a abençoar, parabéns por teres esse carro, parabéns por teres essa casa, parabéns por teres um programa e estar aqui tudo montado e estás a fazer isto, parabéns por teres o sucesso que tens, parabéns por teres os seguidores que tens, parabéns por sei lá o que for. Mas há, mas isso, mas tem que ser parabéns de coração, não é parabéns de boca, vai para qualquer água, não é, olha, vou-te mandar uma mensagem de parabéns só para tu achar que eu acho parabéns. Mas o parabéns de boca não vai surgir logo, desculpa lá, não vai surgir logo, é impossível, tu vais dizer assim, parabéns por esse carro, olhando a boca, olhando a boca, não, não, tem que ser de coração. É um trabalho que se faz. Mas é um trabalho que se faz, eu sinto isso e eu sinto essa transformação, porque se calhar há tempos eu senti alguma inveja em relação a uma pessoa qualquer e eu próprio senti, não, eu tenho que perceber que isto, o problema, a questão é minha, não é dele e vou-lhe dizer que vou-lhe dar os parabéns por isso. Não se sentia 100% genuíno, não se sentia dizer totalmente de coração, mas sentia essa abertura, senti que era uma coisa importante que eu estava a fazer para essa pessoa e para mim e hoje em dia as coisas já funcionam de outra maneira. Fiz, nesse registro, porque eu acho que, não sei, acho que é um bocado difícil de fazeres essa mudança, não é? Se tu tens 30 anos a ser uma pessoa, se tu tiveste 14 anos ou 15, ou não sei, com raiva de ti, com raiva daquilo que aconteceu, tu não mudas de um dia para o outro. Sim, é um processo. Não é? Portanto, é isso que aconteceu-te e é essa história de, ok, o que importa é fazer, o que é que tu fazes com aquilo que te acontece, é algo que é construído, não é? Exato, claro que sim. E é algo que é trabalhado ao longo do tempo. Mas só para finalizar aqui esta parte do que estamos a dizer, do abençoar os outros. Se alguém começa a fazer isto, muda a sua vida, Raminos. Muda a sua vida, ok? E eu gosto sempre de ser muito pragmático nisto. É que as pessoas podem ver nisto só como uma coisa energética, holística, e não tem a ver com isso, tem a ver com processos mentais, com os próprios processos mentais da pessoa. Deixa-me só completar. Processos mentais e processos emocionais. Tem a ver com estas duas partes. Tem a ver com a forma que tu pensas e a forma como tu te sentes em relação a isso. Claro. E a tua vibração, quem tu és, aquilo em que tu vibras, está relacionado com os teus pensamentos e com os teus sentimentos, que depois leva aos teus comportamentos. Então, se tu és uma pessoa que pensa continuadamente mal dos outros, isso constrói uma certa determinada vibração dentro de ti e vai influenciar os teus comportamentos. Se tu abençoas, se tu gostas, se tu dá-te os parabéns, isso constrói outra coisa dentro de ti. Tu vais trabalhar para também conseguir conquistar isso porque tu gostas que o outro tenha e que tu também possas ter. É uma transformação de vida porque é uma transformação de perspectiva. Sim, ou seja, tu dizes, eu quero aquilo para mim, mas não é um quero aquilo para mim de inveja. É aquela, pá, fogo, é isto mesmo. Caralho, parabéns, meu. É isto que eu quero. E se tu, é tão giro ver isto, normalmente pessoas mais bem-sucedidas, seja lá o que sucesso for, são pessoas que tendencialmente têm mais facilidade em dar os parabéns a quem consegue alcançar resultados. E pessoas que ainda não alcançaram esse resultado, tendencialmente têm mais desafio em dar os parabéns porque ainda não alcançaram esse resultado. Então, repara, tu és uma pessoa que tens uma casa XPTO e um amigo teu compra uma casa do mesmo nível, ou o XPTO, tu chega, caralho, parabéns que tens essa casa, caralho, fogo lindo, parabéns que tens essa casa. Se és uma pessoa que não tens essa casa e tens esse sentimento de raiva ou de inveja dentro de ti, tu não vais conseguir dar da mesma forma. Caralho, sim. Só para avançarmos, Raminhos, há um tempo atrás, tive uma pessoa muito próxima de mim que partilhou comigo um grande prémio que ia receber a nível financeiro da sua empresa. Ou, quando ele me disse aquilo, eu comecei aos gritos em casa dele. Parabéns, caralho, parabéns, foda-se, que lindo! E ele ficou assim a olhar para mim. Uh, não, também tem música. Caralho, meu, que lindo, parabéns por isso. Se tu estás a receber essa merda, é porque tu mereces e trabalhaste para isso. E ele, até parece que ganhou assim, está a ver assim. Ele assim, é verdade, é verdade, eu trabalhei para isto. Então, caralho, fogo. Então, é maravilhoso poder fazer isso. Mas, porquê é que nós, então, temos esta tendência para nos deixar ir com o mal? Tendência para deixar ir pelo mal? Sim, nesse sentido. Acontece uma coisa de mal, morre alguém e as pessoas ficam presas no... Porquê é que isto não aconteceu? É uma desgraça, não sei o quê. E partiu tão nova, ou whatever. Fico sem trabalho, é uma merda, são merdas. E porquê é que eu fiquei sem trabalho? E blá, blá, blá. Porquê é que nós temos tendência e... Há duas coisas, é ter tendência para o mal e ter tendência para não valorizar o bom. Isto é que é cultural? É emocional? Sim, isto é emocional, é mental, é cultural, é humano. Tem a ver com a nossa necessidade também de sobrevivência e a forma como nós estamos construídos enquanto espécie, está relacionado com o condicionamento que nós temos a nível educacional dos nossos pais e do nosso ambiente. Não tem que ser dos pais, é de quem educa e de quem está à volta. Então, nós somos um ser que é construído ao longo de um conjunto de tempo por tudo aquilo que o envolve. Mais a carga genética que tem. Sim. Certo? Então, tu recebes uma certa e determinada carga genética do teu pai e da tua mãe e isso influencia para o ser que tu és. E depois tens um conjunto de envolvimento à volta, durante anos e anos e anos, que és uma esponja. Quando uma pessoa diz que as crianças são esponjas, as tuas filhas são esponjas. São. As tuas filhas e qualquer criança, até aos seus 7, 8 anos, são esponjas totais. E por aí continuamos a ser esponjas. Mas estão constantemente a receber e a serem moldados. Porque não é toda a gente que tem sempre a mesma atitude. Há pessoas que têm atitudes diferentes. Provavelmente tiveram educações diferentes, construções diferentes, passados diferentes. Não é? Sim. Então, há uma grande tendência de nós podermos direcionar-nos para o negativo ou para aquilo que não funciona de toda esta construção. É toda esta construção. E então, quando começamos a perceber isso, quando eu começo a perceber, peraí, mas eu estou... Caraca, eu estou-me a direcionar sempre para o negativo ou estou-me a direcionar-me para as limitações deste processo. De onde é que isto vem? De onde é que isto vem? Porquê é que eu estou aqui a sofrer durante 12 anos acerca de uma coisa que me aconteceu? De onde é que isto vem? O que é que eu ganho com isto? Pois... O que é que eu ganho por ser um coitadinho que perdeu a mamã e que por causa disso nunca a teve? E o que é que eu ganho? O que é que eu abro espaço na minha vida para poder fazer, apanhar bebeiras, sei lá, o que for, e tenho uma desculpa para o poder fazer? O que é que eu ganho a nível de não assumir responsabilidade total na minha vida por causa de uma coisa que me aconteceu e agora eu não posso fazer nada em relação a isso? Só que a grande magia no meio desta descoberta, Raminhos, é que... Isto pode parecer assim um bocado maluco, mas estamos no local ideal. Será que o passado existe? Eu acho que falo disso no livro, eu tenho a certeza de tudo que eu falo no livro, como eu já estou a escrever o meu segundo livro, então... Será que o passado existe? Qual é a construção que nós fazemos acerca do passado? O passado já aconteceu, aquilo que aconteceu há um ano atrás na tua vida já aconteceu, certo? Isto pode ser interessante para quem está a ouvir. Aquilo que aconteceu há dois anos na tua vida já aconteceu. Ele está a acontecer agora ou não? O que já aconteceu há dois anos na tua vida? Está... Estaria a acontecer, diria eu, se tu tiveres parado aí. Ok. Então... Acho eu. Ou seja, o que tu tens dentro de ti é uma construção acerca do teu passado. Sim, sim, sim. A minha mãe faleceu há X anos atrás, há mais de 20 anos atrás neste momento, mas há X anos atrás e eu tenho uma construção acerca disso. Foi a pior coisa que me aconteceu. Então o que é que eu tenho acerca do meu passado? E este é que é o conceito que é interessante as pessoas ouvirem e perceberem. O que eu tenho acerca do meu passado é um significado acerca do meu passado. Aquilo foi a pior coisa que me aconteceu, o falecimento da minha mãe. Sim. Então eu construo um significado acerca do meu passado. E quando eu vivo sobre esse significado, eu estou a reviver o passado continuadamente. Com aquele significado. Exato, de uma certa e determinada forma, com aquele significado. Se eu mudo o significado, o que é que eu estou a fazer? Estás a construir um outro passado. Essa cena é boa! Essa cena é boa! Graças, mete em música! Essa cena é boa! É como se tu estivesse a mudar o passado dentro de ti. E estás. Estás! A minha mãe continuou... O falecimento aconteceu na mesma. Mas eu tenho uma construção diferente do passado dentro de mim. Mas tem que ser genuíno. Claro. Tem que ser genuíno e aprofundado. Não é? Não pode ser de boca. Só tem que ser verdadeiramente trabalhado. Então, fazer esta transformação de significado. Conseguir encontrar as aprendizagens por trás. Conseguir encontrar o bom que está por trás. Caramba! Tudo o que acontece a qualquer ser humano tem alguma coisa de boa por trás, mesmo que custe. Não é? E podemos falar de coisas... Sabes que às vezes há pessoas... Sim. Estava a pensar nisso. Mesmo aquelas pessoas que morrem, lá está, de doenças degenerativas, ou seja o que for, e nos jornais quando vêm a dizer assim, perdeu a luta com não sei o quê. E eu fico sempre assim, será que perdeu? Já. Será que perdeu? Como é que ela viveu a doença? Certo. Não é? Certo. O que é que a pessoa veio cá aprender? O que é que a alma dela veio cá aprender? O que é que fazia sentido? Mas é a perspectiva, o que é que ela fez com aquilo que lhe aconteceu? Certo. Ficou preso ao... À situação? À situação, ou continuou a vida dela e a fazer aquilo que achava que deveria fazer e divertir-se ou whatever? Evoluir, divertir-se, inspirar outras pessoas, inspirar pessoas da família. Se calhar por causa disso os filhos foram de uma forma diferente, ou os primos, ou os irmãos, o que for. Sim, porque lá está a perspectiva, uma pessoa que tem uma doença degenerativa, um cancro, ou seja, o que for, e que esteja numa fase terminal, a própria perspectiva que a pessoa tem da doença vai influenciar como é que as outras pessoas vão viver essa mesma doença. Totalmente. Nós temos, no nosso grupo de amigos, temos um grande amigo nosso que tem uma doença degenerativa. É uma inspiração para toda a gente. É uma cena incrível. E vai à praia, e vai surfar, e vai... É incrível a influência que ele tem energeticamente e de exemplo para todas as pessoas que estão à volta. Então, quem somos nós para julgar ou dizer que é mau ou é bom? O que quer que seja. Mas é assim, acho que há aqui uma coisa importante que é que tu não podes mascarar os sentimentos em relação à situação. Claro. Ou seja, tu tens que te revoltar, tens que chorar, tens que te zangar e seguir caminho. Não ficar aí. Não é? Faz sentido o que eu estou a dizer? Sim, é uma das coisas que a Psicologia Positiva fala, um dos grandes... o grande pai da Psicologia Positiva, o Martin Seligman, fala sobre isso. O Tal Ben Chahar também, o Sean Ocker também fala que é a importância que o sentir as boas, os bons sentimentos, tem como o sentir os maus sentimentos na nossa vida. Então, a cena de não sentir a dor, de não sentir o sofrimento, de não sentir o choro, de não sentir a mágoa, de não sentir a perda, é uma cena que limita seres felizes. Sim. Ou seja, tu só consegues ser feliz, porque há cursos nos Estados Unidos de felicidade, ou Raminhos, cenas incríveis. A ciência da felicidade é uma coisa estudada, é uma coisa ainda este verão, durante os meus seis livros, um deles estava, estive a pesquisar acerca disso, a mergulhar sobre isso. Mas, se tu não consegues viver o lado que te faz doer, sofrer e chorar, tens mais desafio para viver o lado que te faz sentir feliz, sorrir e curtir. Porque, se calhar, não valorizas o lado bom, se não viveres o mal. Porque estás... exatamente, é isso mesmo, porque estás a apagar informação emocional no teu sistema, não estás a querer viver isso. E se apagas para um lado, também apagas para o outro. Claro. Se não te permites viver um lado, não te permites viver o outro. Estás a falar isso e vem-me a imagem daquelas pessoas, sabes, que dizem... Tenho medo das tuas imagens. Porque as pessoas dizem assim, está tudo bem? E ela, está, estou, estou, estou muito bem. Sabe, agarrada a um copinho. Vamos divertir. E aquilo por dentro está um caco. Porque, basicamente, não está a sentir aquilo que... Não está a deixar sair aquilo que é suposto sair. Certo. Esse é um bom desafio quando trabalhamos nesta área, seja de coaching, terapia, desenvolvimento pessoal, é que os nossos canais também veem coisas diferentes do outro lado e nas pessoas com quem nós estamos a falar. E isso acontece muitas vezes. E nós próprios, às vezes, estamos aí. As coisas não estão bem, nós estamos a dizer que estão bem, mas na realidade não estão. E eu preciso trabalhar alguma coisa dentro de mim. Sim, e eu acho que é, essa base do, não interessa o que te acontece, mas o que fazes com aquilo que te acontece, é aplicada, as pessoas podem estar a ouvir isto ou a pensar, e podem estar a pensar que é uma coisa que é aplicada só em grandes eventos na vida, mas na realidade tu aplicas isto em qualquer situação. Olha, hoje aconteceu uma coisa muito curiosa. Hoje assim de casa, de manhã, vou beber um copo de água, pum, parte-se o copo. Deixei cair o copo, pá, eu odeio, por causa das minhas merdas, odeio vidros, porque fico a pensar, não vou conseguir apanhar os vidros todos, estão vidros espalhados por todo o lado. Pá, e eu tenho a certeza absoluta que noutra altura eu ia-me passar com aquilo. Ia partir o copo e ia lá começar, foda-se, aconteceu-me isto agora, e tenho que me ir embora. E eu olhei para o copo, o copo estava partido, tirei outro, bebi água e disse, fui ter com a minha mulher e disse assim, olha Catarina, estou atrasado, já sabes que eu estresse com os vidros, parti um copo, tem só a tensão, depois apanhas ali se faz favoreá-la. Está bem. Pronto, e fui-me embora. Não foi tanta cena de passar a responsabilidade, foi, pá, não me chateei com aquilo. Vou sair de casa, abro o portão, saio, vou fechar o portão, o portão encravou. Pá, era outro momento para eu me passar da cabeça. E eu fiquei a olhar para o portão e eu, está bem, pronto. Fui lá abaixo, desliguei outra vez o portão e fechei o portão. E foi engraçado, quando vim, vim para cá e vim a pensar, olha que há uns tempos passados eu não tinha estas reações com esta merda. E eu tenho a certeza que tem muito a ver com isso. Que é a energia que tu pões na coisa e isto era o suficiente para já me ter lixado amanhã. Porque lá está, porque ele ia condicionar tudo o resto, não é? Certo, certo. Estás a falar de uma coisa super interessante que é... Eu sei. É normal. Que é tanto a nível micro como a nível macro. Exato. E que este conceito funciona sem dúvida alguma. Porque uma coisa é falarmos de algo macro, não é? O falecimento de alguém, alguma doença, o desaparecimento de alguém na nossa vida. Trabalho. Exato de género, trabalho, sei lá, divórcios, coisas emocionalmente fortes, não é? Financeiramente, coisas emocionalmente fortes, não é? A nível macro são coisas que isto pode ser aplicado. Mas a nível micro também. E repara numa coisa. Quem tem o padrão a nível macro de não conseguir utilizar isto, também tem tendência a ter o padrão a nível micro de não conseguir utilizar isto. E quem se trabalha, isto é interessante, quem se trabalha a um nível micro, como tu estás a dar esses exemplos dessas duas coisas que aconteceram hoje de manhã, para poder fazer este tipo de... Olha, não é o que te acontece, é o que fazes que te acontece. Vamos lá. Está tudo. Vou lá com a tarina, limpo o copo, o portão tranquilo. Também te está a treinar para trabalhar num nível macro em relação a isso. Porque são padrões que nós temos. Uma das melhores coisas que nós temos na nossa vida, Raminhos, é encontrar os nossos padrões. Ah, sim. Padrões que tu nem sabes que tens. Teres consciência, sim. Pum! Consciência. E aí, olha o que é que eu faço quando isto acontece. Olha o que é que eu disparo quando parto... O que é que estou eu aqui a fazer nas prostitutas? Fogo, de repente. Nossa. O que é isto? Que padrão é este? Eu estava a conduzir na estrada e de repente estou aqui com duas mulheres ao meu lado a ver um copo de cerveja e a pagar dois copos de champanhe. Ah, mas quando nós descobrimos os nossos padrões, depois é uma questão de trabalharmos para os modificar. E se nós temos as ferramentas, porquê é que não mudamos? Então, daquilo que eu acredito e daquilo que é a minha área, eu acho que é preciso estimular isso. Se não há estimulação, nós podemos ter as coisas escondidas dentro de nós. Então, sim, eu acredito plenamente que cada um de nós tem as ferramentas que necessita para aquilo que precisa na sua vida. E as ferramentas muitas vezes são, muitas vezes, para não dizer sempre, é aquilo que nos acontece. Sim, sim. Ah, sem dúvida, estás a tocar noutro ponto ainda mais profundo, que é aquilo que me acontece na minha vida é uma ferramenta para eu transformar alguma coisa na minha vida. Sim. E lá, mais uma vez, eu volto a dizer isto, não tem nada de holístico, não tem nada de transcendental. Pode ter a perspectiva mais terrena que vocês quiserem, porque é muito simples, é normal, é o natural. Aquilo, e tu vês isso todos os dias com empresários, com atletas, olha, o Cristiano Ronaldo é uma máquina do Caraças, falha, e não é isso que o deita abaixo. Eu tenho amigos meus que são lutadores, que perdem combates, e a derrota, eu ponho-me a pensar, se fosse eu, ficava na merda, nunca mais lutava na vida. E os gajos pegam naquilo? Não, não. O que é que eu posso aprender com isto que me aconteceu? Onde é que eu falhei? O que é que eu fiz? O que é que aconteceu de mal aqui? Bora à luta outra vez, mas falhei agora, vamos lá à próxima. E se fosse cair outra vez, levanta-se outra vez, não. Tanto a vitória como a derrota são oportunidades para nós evoluirmos. Seja vitória, seja derrota, são oportunidades para nós evoluirmos, aprendermos e desenvolvermos. E sim, o que estavas a dizer, que é algo muito prático, algo muito terra a terra e taca-taco, que é, quantas, e isto é uma coisa super típica, quantas vezes uma pessoa é despedida de um local de trabalho, para depois estar a trabalhar numa coisa que realmente gosta, que realmente é apaixonada. E depois, ainda bem que eu fui despedido, ainda bem que me devia ter um local de trabalho. É uma história relativamente típica. Ainda bem que... Porquê? Então é uma ferramenta que está a ser trazida para tu, efetivamente, olha, escraveste aqui. Mudar. Mudar, mudar alguma coisa na nossa vida. Então, às vezes, nós não queremos mudar algo e o próprio... Eu gosto de chamar o universo. Sim. E o próprio universo... Empurra-te. É, dá-te um empurrãozinho para... Anda lá, não estás a querer mudar, mas precisas de mudar. Por isso, vamos a isso. E é... Era isso que eu ia perguntar, porque é assim, tu muitas vezes, se tu já tiveses esse conhecimento, não precisas de chegar a esse momento. Certo. Pode estar nesse trabalho de bosta e chegar-te àquela informação, eu tenho que sair daqui. Certo. E sais por teu pé. Se não sais por teu pé, a própria vida é possível que te leve a sair dali. Mas lá está, mais uma vez, tu saíres do trabalho, és tu que vais decidir se vais continuar para outro trabalho de merda ou se vais fazer aquilo que é suposto fazer. E se fores para um trabalho de merda, é provável que mais, daí eu não sei quanto tempo... Aconteça qualquer coisa. Aconteça qualquer coisa, não é? Por isso é que tanta gente tem tanta aversão e medo do desenvolvimento pessoal. Pum! Para obrigar coisas. Porque traz responsabilidade e traz-te consciência de como é que estás a viver a tua vida, quais é que são os teus padrões, onde é que tu estás, como é que tu andas a viver os teus relacionamentos, o que é que tu andas a fazer no teu local de trabalho e com a tua vida e com os teus filhos, com o teu corpo, com a tua saúde, traz esta consciência. E muitas vezes as pessoas preferem não viver com essa consciência, preferem não ter essa consciência, porque isto é que carrega a responsabilidade. De repente, se eu tenho consciência, peraí, mas sou eu que estou a escolher estar neste local de trabalho? Sou eu que estou a escolher construir este relacionamento? Sou eu que estou a escolher... Não, as pessoas sentem que às vezes não têm, não é a questão de ter responsabilidade, não têm controle na sua vida. É como se toda a gente, como se elas não tivessem poder de decisão em nada do que fazem. Sim. Estão naquela relação porque é assim, estão naquele trabalho porque tem que ser. Certo. E que não têm qualquer domínio naquilo que... Ou seja, as coisas vão-lhes acontecendo, as coisas, não é? E elas deixam simplesmente isso, que aconteça. Por isso é que, tal como eu estava a dizer, por isso é que dá medo entrar no desenvolvimento pessoal, fazer um curso de desenvolvimento pessoal, aprofundado. Tal como eu te convidei para estar presente, que ainda estou à espera da tua resposta, mas eu espero tranquilamente. Não, não precisas dizer agora. Mas eu disse que quando me chegar a cena, quando me fizer sentido, eu vou. Mas é normal. E eu adoro ver isto. Adoro ver pessoas que estão nesse processo assim, ok, Luís, vou lá, vou arriscar. Vai, vou fazer. E eu sei qual é esse processo porque eu já passei por isso. É de vezes. E ainda passo hoje em dia. Porque eu continuo a fazer os meus... Os meus dois processos. Como formando, como pessoa que está aqui nesta caminhada também. Então, é tão bonito ver isso acontecer. E para mim é de um respeito enorme. Pessoas que mergulham nelas, que trabalham nelas, que decidem ler um livro desenvolvimento pessoal, que decidem fazer um curso aprofundado desenvolvimento pessoal, que decidem olhar para dentro, que decidem transformar coisas internas, que decidem modificar padrões... E é uma busca contínua, porque... Não tem fim, Raminhos. Sim, eu não tenho... É importante ter essa consciência. Sim, porque eu já fiz coisas, já fiz terapias, que não senti benefício, ou melhor, não senti o benefício que estava à espera de sentir. Mas lá está, mas penso, ok, mas eu tirei coisas positivas daqui. Certo. Porque é um processo de aprendizagem. E há coisas que nem que seja que me despertaram para ir para outros sítios. Totalmente. Se calhar não subiste um degrau, mas se calhar levantaste o pé. Sim. E depois, na outra... Me levantaste mais um pouco. E depois, na outra, lá subiste o degrau. Está tudo encadeado e faz tudo sentido, não é? Ou seja, antes de ter fé, é preciso ter paciência. Tu estás a falar de uma coisa que eu adoro neste mundo, que é a magia dos dois P's. Paciência e... E qual é a outra? Espera aí. Perdão. Podia ser, mas não é. Paciência e... É uma das coisas que as pessoas que se colocam no desenvolvimento pessoal a estudar, a mergulhar, precisam de ter. Precisam de ter. Paciência e... Paciência. P ao quadrado. Paciência e... Dá-me a segunda letra. É. Não é... Paciência e... P... 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 P-E-R P-E-R Perspetiva. Perdão, não é perdão, não é perspetiva. Caraca, está quase. Vou dizer, posso dizer? Persistência. Persistência, claro. Ok? É paciência e persistência. Sim. E quando... Em qualquer coisa, na tua vida, não é? Mas quando eu entro no mundo geralmente pessoal a estudar, a fazer um curso, a fazer um evento, uma grande parte da estuda é tipo, é logo impaciente. Quero logo os resultados, a perspectiva, que eu achava que devia mudar tudo, um momento de pôr, tipo, 40 anos, a reventar-me todo. E agora venho aqui a uma cena de 3 dias e isto tem que ser, acabou tudo. Ah, sim, sim. Vou fazer uma sessão com alguém e transforma tudo. Então, é... Então, paciência. Esse é um ponto fundamental a ter neste tipo de trabalho. É preciso paciência. Eu estou nisto há mais de 13 anos. E continuo a trabalhar. E vou continuar. E depois persistência. Eu preciso de compreender que é um trabalho continuado. Que era o que estavas a dizer. Eu continuo a trabalhar. Eu continuo a trabalhar. Tu não tiveste vontade de desistir? O treino nunca para. Não tiveste vontade de desistir? Uma vez. Quem era ela? Filha da mãe, meu. Tu sabes muito. Uma vez. Tive vontade de desistir e pus tudo em causa. Foi quando fiquei sem dinheiro, sem trabalho. Estava noivo e terminou o meu relacionamento. Foi tudo ao mesmo tempo. Mas já trabalhavas na área do desenvolvimento pessoal? Estava numa fase inicial. Portanto, já tinhas ido ao Tony Robbins? Já, já. Já tinha ido. Já tinhas feito mais uns cursos? Já tinha feito vários eventos. Continuavas a trabalhar com o personal trainer? Já era coach na altura e nessa altura tinha deixado de trabalhar com o personal trainer e tinha-me aventurado para o mundo do empreendedorismo. Ok? Tinha... Bom, olha o tal em vez de ser o empurrão do universo eu também fui do universo mas eu tomei a decisão de sair do meu local de trabalho seguro, era manager, tinha grandes perspetivas. Pronto, um conjunto de coisas. Pronto, então aconteceram um conjunto de coisas na minha vida que fez com que eu não conseguisse ter resultado, que eu deixasse de ter dinheiro, que o meu relacionamento terminasse e isto foi todo um bolo que fez com que eu caísse literalmente na merda. Literalmente no fundo do poço. E esse fundo do poço é uma maravilha porquê? Claro, estar agora aqui a falar sobre isso é ótimo, mas é uma maravilha porque quando nós batemos no fundo só há um caminho. Já ouviste isso? Certo, quando uma bola pinchona bate no fundo ela só tem um caminho. Tu bates na merda só tens um caminho, é subir. Então, nesse momento eu lembro-me, eu já estava há alguns anos a estudar desenvolvimento pessoal, por isso deixa só fazer aqui um pouco de contas. 9, 10, 11, 12, 13... Já estava para aí há 5 ou 6 anos a estudar desenvolvimento pessoal, já tinha feito vários eventos, já tinha viajado pelo mundo para várias localidades e fazer vários eventos com várias pessoas, com vários top mundiais e quando isso me aconteceu eu lembro-me de estar a pôr em causa e dizer foda-se, esta merda, se calhar não funciona nada. Isto é tudo uma tanga do caralho, eu ando há 5 ou 6 anos a estudar isto, isto é uma tanga do caralho, isto não funciona, isto não funciona, eu preciso é de parar de fazer esta merda e trabalhar no que eu tenho que trabalhar e lembro-me disto e estive neste processo para aí uma semana ou duas neste... a atrofiar sem pegar num livro sem pegar num livro a querer desistir de tudo a achar que não funcionava nada e pronto, e depois houvei um processo de recuperação incrível com o apoio de várias pessoas, amigos do meu pai da minha família e de... olha, ainda bem que isso me aconteceu isso... eu costumo internamente dizer que isso foi a segunda pior coisa que me aconteceu que se transformou na melhor era isso que eu estava a pensar como é que tu... tu tiveste essa consciência de... ok, como é que eu vou mudar isto? Neste momento? Não, neste momento não, enquanto estiveste a fazer o teu luto nessas situações todas no luto não, no luto não, no luto não, estava só na merda a chorar e a... e a depressivo sem conseguir sair de casa sem... sem nada, a bater com a cabeça nas paredes sem conseguir dormir tive 12 noites sem dormir e... uma cena uma cena incrível, uma cena incrível mas depois pá, uma pessoa bora, isto tem que dar por algum lado isto tem que nós temos que vamos lá então pega lá no que tu tens se tu se tu acreditas naquilo que tu andas a estudar e a mergulhar tu tens que tens que fazer alguma coisa se tu acreditas que isto possa funcionar vamos embora vamos embora então houve um um episódio na altura o meu pai foi um grande suporte para mim nessa altura porque eu fiquei sem dinheiro meu pai tinha que me pagar às refeições eu andei a comer arroz com brócolis durante algum tempo até que o meu pai descobriu e eu fiquei dependente do meu pai novamente então foi super interessante passar por esse processo e houve uma altura que fui caminhar com o meu pai que estava todo fodido fui caminhar com o meu pai em espinho e a minha irmã tinha ido fazer um está sem bateria o contador? não, não, não tranquilo a minha irmã tinha ido fazer um teste de condução e tinha reprovado e ligou ao meu pai a dizer que reprovou no teste de condução a chorar nesse dia e eu estava tranquilo que eu também reprovei no meu teste de condução por isso e tu pensaste e tu já estavas na merda também o teste o gajo está aqui todo fodido se lixo lá o teste de condução o gajo está aqui quase a morrer a querer se matar o teste de condução está tudo bem mas o meu pai vinha a caminhar comigo e eu todo lixado e ele vinha assim lado a lado comigo estava a bom tempo estávamos a caminhar na esplanada fazíamos grandes caminhadas nesse período uma hora, uma hora e meia a caminhar ou duas horas e ele olhou assim para mim estávamos de óculos de sol dele a falar e ele assim sabes quando tu és pai e eu não sei o que é isso não é que eu não sou pai quando tu és pai quando passas por alguma cena tu desemerdas-te se passares fome tu desemerdas-te se não tiveres dinheiro tu desemerdas-te se tiveres algum tipo de desgosto amoroso tu desemerdas-te tu desemerdas-te mas quando é o teu filho e tu não podes fazer nada por isso e começa a emocionar-se a dizer isto porque a minha irmã tinha ligado eu estava naquela situação quando é o teu filho ou os teus filhos e tu estás a olhar e percebes que tu não podes fazer nada que eles é que têm que fazer e começa a entalar-se e começa pá aí é fodido ela assim isso bateu-te foda-se aquela merda bateu-me nesse mesmo dia foi um conjunto de acontecimentos nesse mesmo dia eu pedi para ele ir comigo à farmácia comprar comprimidos para dormir porque eu estava há 12 noites sem dormir e entramos na farmácia os dois eu sem dinheiro para comprar comprimidos para dormir entramos os dois na farmácia em espinho a senhora conhecia o meu pai conhecia-me a mim de vista mais o meu pai não é? porque o meu pai é da cidade e eu preciso comprimidos para dormir e a farmácia que olha para mim de género aquela cena foda-se as caras devem estar todo fodido é drogada é drogada alguma coisa vai buscar os comprimidos dá-me os comprimidos para a mão e diz-me assim não tem sido fácil pai não e eu assim não e pego-nos comprimidos e baso da farmácia porque o meu pai tinha que pagar o meu pai ia sacar das notas e quando eu estou a sair da farmácia olha assim para dentro e o meu pai eu acho que nunca falei disto com ele ele agora vai ver isto aqui e olho para o meu pai e meu pai estava com uma cara de sofrimento a pagar aquela merda ele completamente desfeito e eu olhei assim eu foda-se eu não estou aqui para fazer esta merda foram dois momentos nesse dia que me claro que é todo um conjunto mas eu não estou aqui para fazer esta merda neste momento esta merda acaba neste momento esta merda acaba eu tenho que ultrapassar isto e lembre-me de ter com os meus amigos e dizer malta acabou estou aqui com os comprimidos eu não preciso de os tomar eu vou dormir hoje porque esta merda acabou e eu vou mudar a minha vida e foi nessa altura que saí de casa do meu pai sem dinheiro vim morar para Lisboa e começou toda a transformação que levou ao que está a acontecer hoje é isto que eu estou que eu morei em Lisboa durante três anos percebi que precisava de sair de casa do meu pai foste trabalhar para o quê? eu não fui trabalhar para o lado nenhum eu vim para Lisboa sem saber o que é que eu ia fazer então eu já estava na área geralmente pessoal não é? então o que aconteceu foi que eu tinha conhecido a pessoa que hoje que é o Candido Mesquita que é o meu sócio na Alcan e eu comecei ainda não existia Alcan eu comecei a fazer trabalhos para a empresa dele para o grupo empresarial dele consegui arranjar esses trabalhos comecei a arranjar clientes em Lisboa para fazer coaching todo fodido naquela altura embora então maldecem vocês têm que lutar vocês têm que lutar a vida é boa faz parte do caminho faz parte do caminho esse processo e pá eu lembro de ir para Lisboa e nas primeiras duas semanas eu fiz mais dinheiro do que um ano inteiro que eu estava em casa do meu pai do ano inteiro anterior mas eu também não tinha feito muito mas foi uma coisa foi transformar é o conceito da mudança interna e da mudança externa que é quando tu mudas internamente mudas externamente sim só que às vezes tu estás só a trabalhar a mudança interna e não fazes nenhuma mudança externa ou então só estás a mudar externamente e não fazes um caralho internamente então quando tu juntas as duas e eu na altura já trabalhava em mim muito quando eu não eu tenho que fazer uma mudança externa aqui grande porque eu estou debaixo de casa do meu pai debaixo de casa da minha avó debaixo de casa da minha família estou confortável aqui os meus amigos ajudam me emprestavam dinheiro para ir beber copos e o caralho pedi dinheiro a amigos meus para ir beber copos e eu preciso fazer uma mudança externa aqui se eu não faço uma mudança externa aqui isto nunca mais vai mudar eu vou ficar aqui como um coitadinho então claro com toda a bagagem que já tinha de transformação interna quando nós juntamos essas duas mudanças Raminos é tipo um na nossa vida é incrível qual é a imagem que está a vir estava a pensar para uma pessoa que já tinha o teu nível de conhecimento e que passou pelo que passou nesse segundo momento imagina uma pessoa que não tem ainda essa experiência e que passa por situações parecidas é fudido essa é que é o português mas este é fudido não é um fudido de palmadinha nas costas é um fudido é sim senhor é uma ganda merda mas é o que é mas vamos é mesmo isso mas vamos não é o que te acontece é o que te fazes com o que te acontece e claro e cada um tem aquilo que precisa para evoluir e passar para outro patamar eu por exemplo eu sou muito grato por ter passado por essa situação eu os dou valor fiz N transformações eu teria aqui 3 horas 4 ou 5 a contar termos de transformações uma delas foi passar a fazer contribuições para as pessoas na rua nesse momento foi o momento que eu passei a fazer isso fui para Lisboa sem dinheiro para comer eu tinha 20 euros para ir ao supermercado para a semana então pegava em 20 euros sabes o que é que eu fazia eu fazia no pingo doce aquela merda não tinha estou a dizer muitas asneiras é a influência tua aquela merda não tinha balança e eu pesava a fruta com a mão tipo isto parece-me um quilo então custa x e apontava no telemóvel a fazer contas no telemóvel isto parece-me dois quilos então para não chegar à caixa e ter que devolver a cena então são aprendizagens tão grandes que uma pessoa tem quando passa por esses momentos e quando abre perspetiva para olhar para as aprendizagens se alguém que neste momento não esteja a ouvir ou a ver e está a passar por um momento desafiante que receba o meu maior respeito e que consiga também olhar para o que é que isso traz como aprendizagem sim porque isso transforma a vida de uma pessoa isso é a base é a base para qualquer para qualquer mudança tu aceitares aquilo que está a acontecer mas não ficares aí ou melhor toda a gente fica sim tem que ficar o tempo que tens que ficar mas a partir do momento porque esse próprio esse próprio momento que tu lá estás também é uma aprendizagem agora quando chega ali uma parte em que tu já só estás ali porque queres ou porque é confortável aí já não estás a aprender nada só estás parado no tempo certo e só para baralhar ainda mais às vezes levantar rápido demais pode não ajudar pois é às vezes ficar lá e levar com aquela cena ajuda traz mais aprendizagens porque às vezes levantar rápido demais por exemplo um exemplo super característico a pessoa termina um relacionamento entra logo noutro termina um relacionamento entra logo noutro termina um relacionamento entra logo noutro por isso é que eu só tive um na minha vida já não passaste por essa cena não é? para não andar a entrar e a sair fico sempre aqui não quero saber que era o que está feito mas tipo muitas vezes a pessoa nem absorve o que precisa de absorver quando está entre esses relacionamentos é um exemplo normal estás a perceber ou mudar de trabalho para outro ou trabalho para outro ou trabalho para outro são exemplos que que demonstram quando a pessoa bate numa parede às vezes é importante nesse momento nem que seja para perceberes que tens que não é tão mal como tu estavas à espera por exemplo não é? porque às vezes as pessoas saem de um relacionamento ou pouco antes de sair pensam se eu acabar isto fico na merda e vai ser uma desgraça não sou capaz disto ou vou ser super infeliz e se calhar por isso é que também tem a ser para saltar logo para outro não é? sim mas tu quando sais e ficas naquele momento sozinho se calhar há-te chegar ali uma altura que ficas a perceber apá afinal eu consigo eu sei isto não é há aqui uma data de coisas que eu me tinha esquecido certo não é? ou seja é preciso de eu acredito é só uma coisa que eu acredito eu acredito que as duas partes têm magia e coisas boas em relação a este pequeno tema que agora estamos a falar o estar no relacionamento tem coisas maravilhosas e o estar sozinho tem coisas maravilhosas é quando eu estou nesses momentos aproveitar ao máximo o que é eu acredito nisso acho que é maravilhoso nós já estamos aqui com uma hora de conversa isto é sempre assim já disse a gente ficava aqui mais mas diz-me uma coisa Luís chuta para uma pessoa calou geral deixa-me pôr isto direito a parte empreendedora Luís deixa-me pôr isto direito caraca deixa-me pôr isto direito aqui eu estava a pensar o segundo livro que tu estás a escrever é sobre podia ser a segunda pior coisa que te aconteceu podia eu falei disso com o Rui mas optámos por não mas vai passar por aí ou não? ou é uma coisa já mais relativa ao trabalho? não podes dizer ainda? ainda não podes dizer? eu não conto a ninguém só a minha irmã é que sabe o que é que eu estou a escrever vai ninguém então pronto não tens que contar mas eu posso revelar está relacionado com a temática da produtividade e da eficácia ok e que foi uma grande transformação na minha vida nos últimos tempos nos últimos anos e que durante muitos anos eu não dei importância nenhuma achava que era olha achava que era uma tanga do caralho porque nunca poderias trabalhar a produtividade e eficácia de uma forma realmente aprofundada então decidi começar a mergulhar sobre isso a sério decidi começar a aplicar isso a sério uma das coisas deixa-me largar o livro uma das coisas uma das coisas que eu gosto de me ver como é eu gosto de ser um pesquisador gosto de ser um aplicador e gosto de ser não sei se esta palavra existe um partilhador está vendo? ou seja alguém que pesquisa aplica e depois partilha com as pessoas pesquisa aplica e partilha com as pessoas e se calhar por isso é que tiveste de passar pelo que passaste quer no primeiro momento quer sobretudo no segundo certo se calhar foi agora vou entrar eu aqui na parte mais metafísica mais transcendental se calhar foi o universo a dizer que muito bem estás a trabalhar muito bem mas esta merda sem prática não vais lá certo certo aliás Raminhos quando me aconteceu o tal segundo momento que ainda agora estávamos a falar na realidade naquele momento para mim era muito pior do que a morte da minha mãe naquele momento estás naquele momento ali atrás isto é que é isto caralho mas isso é como as minhas pancadas eu quando tenho uma pancada muito forte das minhas obsessões também acho depois disto não vai vir nada pior mas vem sempre vem sempre outra e depois quando eu chego olha afinal a minha cabeça é capaz de pensar em mais merdas que tem uma capacidade absolutamente incrível a nossa mente é uma máquina enorme aqui mas só para finalizar certo mas o aquilo que eu estava a te dizer que está relacionado com a temática da produtividade e da eficácia porque mudou completamente a minha vida aliás foi o evento para o qual eu te convidei está relacionado com a produtividade e eficácia não estou a fazer publicidade aqui ao evento que eu convidei o Raminhos para ele estar presente nem a forçar aqui à frente toda a gente porque é mesmo uma mudança é mesmo uma mudança quando nós percebemos melhor como lidar com o nosso tempo lidar com a nossa produtividade lidar com a nossa capacidade de gerar valor com a nossa capacidade de construir valor para quem nós servimos eu acredito muito que o grande propósito do ser humano é servir de alguma forma cada um na sua área na sua área da sua forma mas é servir nós estamos sempre a servir de alguma forma e quanto mais conseguimos ser produtivos valiosos naquilo que fazemos capazes de ser eficazes eficientes melhor conseguimos adicionar valor e desfrutar da vida porque para mim produtividade não é trabalhares até que aí para o lado é alegria é muito importante para mim produtividade sim é alegria é felicidade é liberdade é tu conseguires ok alocar o teu tempo naquilo que realmente é importante e ao mesmo tempo conseguires viver o que para ti faz sentido viver então mais uma vez estou nesse processo pesquisador aplicador partilhador o meu livro o meu segundo livro está relacionado com isso é a primeira vez que eu estou a revelar isto em público incrível quando é que sai já sabes não caralho não faças perguntas difíceis meu fogo eu tenho intenção de o finalizar este ano pronto está bem então tenho intenção de o fazer ficamos à espera quando é que vai sair o teu novo será eu não sei primeiro quando é que este podcast vai sair ok portanto já poderá ter saído mas em outubro em outubro ok está-se bem está-se bem Luís muito obrigado por estares aqui comigo porque tens vindo do Porto de propósito agora vou ter que pagar o almoço quanto a vocês muito obrigado muito obrigado deixa-me só dizer muito obrigado pelo convite muito obrigado pela tua abertura e por fomentares também este trabalho e por abrir espaço a isso e abrir essa porta para mim foi um privilégio conhecer digitalmente e agora presencialmente tínhamos salado uma coisa curiosa lá está este trabalho que eu estou a fazer este podcast é um trabalho pelo qual eu estou a pagar portanto está-me a sair do bolso e é dos trabalhos que me tem dado mais prazer e só por aí já diz muita coisa boa parabéns por isso parabéns uma merda que está com a largada olha nem de o que é que nós teremos a falar parabéns por isso estás a ver eu a abençoar-te sem estar a pensar caralho e tu parabéns uma merda é verdade não aprendi cada um tem os seus padrões tens razão eu devia dizer obrigado caralho oh Raminhos olha pensa lá no evento não é o evento que eu te convidei caralho malta obrigado deixem o vosso like deixem nos comentários se gostaram do Luís o que é que se gostavam de ver o Luís aqui de novo e a falar sobre o que procurem procurem o trabalho do Luís e digam o que é que gostavam de ver aqui a falar uma próxima vez muito obrigado e até para a semana obrigado caralho 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 meu fogo